U-U-A-A-Rei-Rei-Rei-Rei-Rei-ReiAS E aí, DJ Guido Azeol, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Não pode ver o Guido Azeol, que ela joga na hora Não pode ver o Guido Azeol, que ela joga na hora Pra trás ela joga o cu, pra frente joga chuchu U-U-U-U-U-U-U-U Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nós tá com pau e tchau Nós tá com pau e tchau, bebê Nós tá com pau e tchau Nós tá com pau e tchau, bebê Nós tá com pau e tchau Nós tá com pau e tchau, bebê Nós tá com pau e tchau Nós tá com pau e tchau, bebê Nós tá com o pau e tchau Nós tá com o pau e tchau, bebê E aí, DJ Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga a xoxu Hoje nós te arrasta e te come, e amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê 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 E aí, DJ Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro?